Vocês estão vendo aqui dois tipos de blocos sendo utilizados nessa obra. Um bloco cerâmico, que é a construção da residência, e o bloco de concreto, que foi utilizado no muro de divisa. E a gente intercala com contraverga, com fechamento. Mas o porquê que a gente fez isso e qual que é a diferença entre esses dois tipos de bloco, seja o cerâmico e o de concreto. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês essa diferença, e o que eu recomendo para vocês utilizar em qual etapa da sua obra. Beleza? Sou o Engenheiro Silvio Felipe, e muito bem-vindo ao canal Engenharia Ativa. Bora lá! Pessoal, nessa obra a gente mesclou a utilização tanto do tijolo cerâmico como de concreto. E eu quero explicar para vocês o porquê que a gente tomou essa decisão. Vale a pena a gente entender que o muro de fechamento é estrutural. Por isso que vocês não veem pilares. Eu sempre recomendo fazer o muro de fechamento estrutural, porque você ganha muito na produtividade e até na segurança, porque acaba tendo o muro inteiro mais resistente, não só apenas nos pontos de pilar. Porém, aí fica a questão, aquela dúvida, né? Qual que é a real diferença entre um tijolo cerâmico e de concreto? Isso se a gente comparar estrutural com estrutural ou vedação com vedação. Vocês podem perceber que todo o fechamento interno da residência está sendo feito com tijolo cerâmico. Já as contravergas, com canaleta de concreto. Vale salientar que essas canaletas são estrutural. Então elas formam uma boa forma. Mas vamos lá para as diferenças que é o que vocês querem saber. O tijolo de concreto, seja o tijolo feito para alvinaria estrutural ou vedação, ele tem uma resistência mecânica muito maior. Ele tem... a utilização de argamassa acaba sendo menor. Porém, ele é mais pesado. Por ter mais resistência, ele acaba sendo mais pesado. Já o cerâmico, ele é muito mais leve. Geralmente tem tamanhos maiores. E ele tem, pessoal, um conforto termoacústico muito maior. Por conta desses furos vazados no meio. O calor, o barulho. Ele vai se dissipando nessas câmeras de ar que fica aqui dentro do furo. Então a gente tem um conforto nesse aspecto maior em relação ao de concreto. Por isso, sempre que você for fazer o fechamento interno, eu recomendo usar o cerâmico. Claro, isso depende muito da questão de custo, né? Você pode chegar na sua região e encontrar um tijolo de concreto mais em conta que o cerâmico. Geralmente o cerâmico é mais barato. E ele rende mais a produtividade. Embora ele gaste um pouco mais de argamassa, até depois também na hora do reboco, porque o de concreto é liso e o cerâmico é todo ranhurado, justamente para ajudar na aderência. Claro que também não exclui a utilização do chapisco. Então o cerâmico acaba sendo uma possibilidade melhor, para a gente melhorar essa eficiência termoacústica que o de concreto não dá. Porém, o custo vai falar mais alto. Se você encontrar uma promoção boa de concreto na sua região, por que não utilizar? Lembrando, pessoal, o de concreto, quando ele trinca, ele tende a trincar uma área maior, porque ele é muito mais rígido, mais duro. Diferente do cerâmico, que para ele ter uma flexibilidade maior, ele absorve melhores movimentação. Então além da questão de custo, ele tem essa vantagem que ajuda bastante. Beleza? Um vídeo simples, curto, mas que mostra um pouco da diferença dos dois e que vai ajudar você a escolher a utilização da sua obra. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho